A Guia do Norte A Guia do Norte A Guia do Norte Você é forte, é um gigante Minha esquadra de valor Com seu pulmão sempre brilhante Ao viver de campeão, 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 campeão Meu valente me colou Seu jogador é aguerrido Alvorada, meu amor Desencedor E descemido Meu valente me colou Seu jogador É aguerrido Alvorada, meu amor Desencedor E descemido Meu valente me colou Seu jogador É aguerrido Alvorada, meu amor Desencedor E descemido Meu valente me colou Seu jogador É aguerrido Alvorada, meu amor Alvorada, meu amor É aguerrido Alvorada, meu amor Alvorada, meu amor Alvorada, meu amor Alvorada, meu amor Alvorada, meu amor